É, aqui mais uma curiosidadezinha de novo aqui em Genebra, no Lago de Genebra, certo? Aqui é o Cines, Gaivota, Combo, eles ficam no frio, no verão e tudo que a casa, eles sempre ficam aqui na borda do lago porque eles sabem que o pessoal vem aqui dar comida e tal, mas tá um menino ali dando um lugar de pão pra eles ali São tudo mansinho, ele já sabe que quando a gente encosta aqui é que tem comida, eles acham isso aí o maior barato E é bacana, cara, esse aqui é bacana mesmo Então pega o pãozinho seco e leva pra ali, meu amigo, e faz a festa Beleza? Não, tá muito, já faz É isso aí, cara, com a nossa curiosidade de Genebra, Suíça, dezembro de 2016 Registrando tudo aqui pra vocês Quem me conhece, participa Dá um likezinho pra gente aí, pro nosso videozinho Valeu, ao iuá Atu teló, abiantô, atu Bonanê